Então tá, iniciei a gravação, agora beleza. Daí fica gravado, que depois eu coloco lá como eu fiz na outra semana. Tá, gente? Desculpem por tudo isso, mas enfim, né? Não depende de mim, não tinha o que fazer. Tá, então agora sim. Agora, e aí sim, né, gente? Comentários e tudo por aqui, que fica bem mais tranquilo. Vamos tirar iconezinhos daqui. Ah não, daí sim! Pausado também, agora começou aqui. Aí não rola, né, gente? Então tá, ok, vai dar, beleza. Beleza, gente. Agora acho que deu, tudo certo. Tá gravando lá e a gente tá conversando por aqui, então tá ok. É, eu sei, né, gente? Mas pra quem tá assistindo o vídeo fica complicado, né? Fica, vai, não vai, não dá certo, dá certo. E vocês querem ver a receita. Dá tempo de ver? Claro, eu nem comecei, Lucélia. Tava com problema aqui na minha internet também, tá? Então, de novo, né? Também de novo, porque ultimamente ela tá se incomodando. Então até resolver agora, já resolvemos. Vai ficar gravando lá no YouTube pra gente ir. A gente transmite por aqui e depois eu boto o vídeo lá no YouTube pra vocês. Pra quem quiser ver com a descrição da receita, enfim. Tá, gente? Vai dar tempo de ver tudo sim. É rápido, é fácil de fazer. Vocês vão ver que é bem gostoso. E é super fácil de fazer. Pra quem acha que precisa, assim, muita coisa, a gente não precisa não. Tá, então, chame outras pessoas pra cá que também poderiam, né, podem aproveitar essa nossa receita. E eu quero contar pra vocês algumas novidades. Tem novidades, tem coisa boa? Sempre tem, né, gente? Procuro sempre trazer coisinha, coisa boa pra vocês. Essa live vai ficar gravada assim, gente. Eu vou salvar ela aqui no IGTV, tá? Aqui no Instagram. E depois eu vou colocá-la, então, eu tô gravando aqui no Note e aí vou botar ela lá no YouTube, como sempre, tá? Vai ficar gravada assim. Então, gente, aqui não tá a descrição da receita. Mas é fácil. Pega uma caneta, um lápis, enfim, um pedaço de papel aí pra vocês anotar. E aí depois sim, depois vocês podem ir pra lá, que lá vai ter toda a descrição da receita, tá? Bonitinho, com passo a passo. Tudo que eu falar aqui vai tá escrito lá. Fica mais fácil, tá bem? Bem, gente, o que nós vamos fazer hoje, então, né? Eu gostaria primeiro que vocês chamassem outras pessoas, tá, gente? Porque eu sei que tem muita gente que tem intolerância à lactose, que não pode, né, com leite ou é alérgico à proteína. Mas mesmo assim, né, mesmo só intolerância à lactose, que a gente fala só, né, mas não é só, porque incomoda, também nos traz desconforto, né? Eu, por exemplo, eu não consigo nem com o leite zero e o meu problema é intolerância à lactose. Só que o leite zero também me causa desconforto. Então, eu não consumo, tá? Ou muito raramente, né? Aqueles dias que eu sei que eu vou ficar dois, três dias ali ruim, mas acaba consumindo uma coisa que não tem como a gente fazer. Ou que a gente não sabia fazer, né? Então, eu normalmente utilizo o leite vegetal. Eu faço de várias, né, de várias coisas, vamos dizer assim, de vários ingredientes. E aí eu quero passar isso aqui pra vocês. Só que eu gostaria que vocês chamassem outras pessoas que também precisem. Então, se vocês conhecem alguém, clica aí, né, clica no aviãozinho ali, envia um convite, enfim, pra chamar outras pessoas pra vir pra cá. Pra aprender a fazer o nosso leite vegetal e fazer uma deliciosa ricota de amêndoas. Ou melhor, de castanha. Eu vou utilizar castanha hoje, gente. Mas a gente pode fazer de amêndoa também. A gente pode fazer de castanha e de caju, de castanha do Pará, a gente pode fazer de amêndoas. A gente pode fazer de nozes, a gente pode fazer de semente de girassol. Tudo dessa forma, tá? Então, enviado. Obrigada, Kátia. Então, gente, a maneira de fazer vai ser a mesma coisa, tá? Tu pode fazer dessas... Claro que a gente pode fazer leite de outras coisas. Pode fazer leite de inhame, pode fazer leite de linhaça, tu pode fazer de amendoim, tu pode, enfim, de vários outros ingredientes, tá? Mas o foco aqui hoje, então, são nesses que são semelhantes, tá? Que vai ser o amendoim, a castanha de caju, castanha de Pará, nozes, amêndoas, tudo isso. O que eu falei antes, a semente de girassol. Então, esses, gente, esses ingredientes, vocês anotem que esses ingredientes, o jeito de fazer, né? A forma de fazer é a mesma, tá? Então, podem anotar aí, porque tu pode substituir por qualquer uma, qualquer um desses ingredientes e a maneira que tu vai fazer é o mesmo, tá? Não muda nada. Aí, claro, se tu quer fazer de arroz, de outros ingredientes, aí difere um pouquinho, porque alguns tem que cozinhar, outros não, enfim. Muda um pouquinho a diferença, vamos dizer assim, né? O jeito de fazer. Mas desses ingredientes todos, tu pode fazer dessa mesma forma, correto? Não precisa se preocupar, é só trocar o ingrediente. Eu até vou procurar aqui, que eu tinha, e que eu acho que eu não tenho, mas eu vou mostrar pra vocês. Não tá aqui, mas eu quero mostrar pra vocês um medidor, tá? Que eu tinha pra medir as castanhas. Eu tinha ele aqui embaixo, gente, realmente tá aqui, perdido, caiu. Aqui, ó, perdido, caiu, tá, gente? Então, agora, quando a gente inicia, eu mostro pra vocês todos esses detalhes. Claro que eu vou cuidar o horário, sim, pra gente não se perder, mas é bem fácil de fazer, tá? Então, vamos começar o nosso leite vegetal. E aí, depois, a gente segue fazendo a nossa ricota, certo? Gente, pra fazer o leite vegetal, então anotem. Tu pode fazer de castanha, castanha de caju, castanha do Pará, tu pode fazer de nozes, tu pode fazer de semente de girassol, tu pode fazer de vários ingredientes, de amendoim, de várias oleaginosas, ingredientes semelhantes, tá? Então, tu pode pegar alguma dessas oleaginosas, tu pode pegar a semente de girassol, enfim, e fazer assim. E o que que acontece? Eu tenho aqui, ó, 100 gramas de castanha de caju, tá, gente? Eu gosto de fazer com castanha de caju ou amêndoas, porque o sabor é bem neutro, tá, gente? Ele não tem um sabor muito acentuado. Então, fica fácil, tu consegue saborizar, tu consegue colocar em várias preparações que não deixa... Que não deixa gosto, tá? Pode sim, ó, Cátia, semente de girassol, tu pode fazer também, e dessa forma, tá? Mesma coisa. O amendoim, tu pode fazer, ele é riquíssimo também, gurias. Só que o amendoim vai ficar com gosto de amendoim, né? Não tem como tirar o gosto. Nozes, tu vai ter gosto de nozes. Agora, a castanha, a castanha de caju e a amêndoa é o que deixa quase sem gosto, né? Tu não sente muito sabor e o leite também fica branquinho, tá? Esses outros, ele já vai ficar um pouquinho mais escurinho, né? Conforme o ingrediente que tu tá utilizando. Então, aqui nós vamos pegar 100 gramas, tá? Eu tenho esse medidor. Gente, esse medidor aqui veio junto quando eu comprei. Até hoje, uma das gurias, não me lembro quem me falou lá, a Vera, acho que foi, né, Vera? Falou sobre uma... a Vegan Machine, que é uma máquina da Polishop pra fazer leite. Então, vem esse medidor, que é o que a gente coloca dentro, né? A quantidade que a gente mede de qualquer ingrediente pra colocar lá pra fazer. É ótimo e dá super certo. Só que a minha máquina estragou, tá? Então, e eu sei que não é qualquer um, né, que tem. Enfim, então, vamos fazer no liquidificador da maneira tradicional, que fica bem mais fácil. Se eu substituir pro sementes de girassol, eu tenho que deixar de molho também? Sim. Deve sim. Tá, gente? E aí, o que que acontece, ó? A gente já tá falando aqui em deixar de molho, né? Deixar de remolho. Então, pra deixar, né, em remolho, de 8 a 12 horas. É o ideal, tá, gente? Aqui eu vou falar primeiro no ideal. Deixar de remolho. Pega lá, bota debaixo da torneira. Vamos fazer isso? Bota debaixo da torneira, ó. Tá com água, tá? Bota lá debaixo da torneira e cobre com água. E deixa dessa forma, de 8 a 12 horas. Se tu vai deixar de um dia pro outro, no verão, pode pôr na geladeira. Se não, tu pode colocar, deixar tampadinho, sabe, pra não pegar pó, pra não pegar bichinho, aquela coisa toda, né? Bota um cobre com alguma coisa e deixa ali. De 8 a 12 horas de remolho. Esse é o ideal, tá? Porque o remolho, ele tira os fitatos, ele tira, ele ajuda a diminuir os antinutrientes, que são aqueles ingredientes, né, aqueles presentes nas castanhas, feijão, enfim, tudo que a gente colocar, né, que não deixa a gente absorver direito os nutrientes. Então, esses são os antinutrientes. E o remolho ajuda a eliminar, que é o que a gente faz com o feijão, né? Tem muita gente que às vezes sente desconforto, não consegue comer feijão, e quando fica de remolho a gente consegue, né? Ele fica mais fácil de ser digerido. É porque elimina esses antinutrientes. Então, a gente faz isso. Além, é claro, né, gente, que quando a gente deixa de 8 a 12 horas em remolho, ela incha, ela absorve bastante água e ela amacia, tá? Então, isso ajuda bastante. Agora, vocês viram que a minha castanha estava aqui e eu não tinha deixado em remolho, né? Então tá, é isso que nós vamos fazer. Porque às vezes a gente quer fazer, gente, um leite, tu quer na hora, enfim, tu esqueceu, não tem 8 a 12 horas pra esperar, aí o que que acontece? Pode fazer igual. Como é que a gente vai fazer? Eu vou escorrer aqui. Então, tá aqui de volta a minha castanha. E aí nós vamos colocar, gente, numa panelinha e vamos levar a ferver. Quem tem essa vegan machine, que é aquela máquina de fazer leite, ela mesmo já faz isso. Então, tu coloca, tu mede a castanha e tu coloca a água no limite ali e ela mesmo vai ferver e vai ir triturando as nossas oleaginosas. Como a gente vai fazer no liquidificador, nós vamos fazer isso. Vamos botar numa panelinha, tá? Vamos colocar água. E vamos deixar ferver. Vocês conseguem ver? Não, né? Quer ver? Lá, tá aqui. Tá, gente? Já tá ali no fogo. Então, vamos deixar ali ferver. E aí, o que que a gente faz depois? Aí sim, gente, na descrição da receita lá eu coloquei 100 gramas de castanhas e 600 ml de água. Esse 600 ml de água é o que tu vai usar pra fazer o leite. Esse restante da água que a gente utiliza pra deixar de remolho ou pra ferver, a gente não considera. Não conta, tá? Faz esse passo e não conta. Esse 600 ml é na hora de tu tritorar pra te fazer o leite vegetal. Então, esquece aquilo ali, tá? E agora é deixar ferver. Aí a gente vai deixar ferver ali por em torno de 3, 4 minutinhos, tá? Se for, claro, na máquina, lá vai fervendo, triturando, enfim, é um passo que a gente não vai fazer, né, gente? Então, quem tem a máquina, como a Vera, já conhece e sabe como é que é. Tá? Mas a gente pode, sim, perfeitamente fazer dessa forma, né? Que a gente não vai fazer, não deixou de remolho, não precisou esse monte de coisa, né? Tô mostrando aqui pra vocês que minha panelinha tá lá, ó. Tá lá, servendo. Ainda não, né? Tá no fogo pra ferver. E aí a gente vai fazer, então, deixar esse passo, né? Esse primeiro processo ali. Deixa eu tampar pra ferver rapidinho. Que é o que vai acontecer, né? Ferver rapidinho. E ali a gente vai deixar alguns minutinhos, então. Tá, meninas? Alguma dúvida até aqui? Desse nosso passo do nosso leite vegetal? Eu quero... Eu quero depois, né? Daqui um pouquinho, contar uma coisa boa, uma notícia boa pra vocês. Quem gostou, coloque pra mim. Pode botar a mãozinha, vou botar um certinho, enfim. Coloque pra mim. Quem gostou da semana da criança? Gostaram das receitas? Acompanharam? Foi legal? Me contem aí que eu quero preparar mais coisa depois pra vocês. Kátia, vai dar em torno de uns 500ml de leite. Tá? E aí, claro, né, gente? Tudo também depende, assim, do que que tu vai fazer. Eu gosto daquele leite bem concentrado, tá? Dele bem branquinho, enfim. Mas, se tu vai utilizar pra beber, tu não quer sentir um gosto mais forte, tu pode até diluir ele um pouquinho mais. Também não tem problema. Todo mundo gostou? Aproveitaram a... Aproveitaram a semana da criança? Gostaram de todas as receitas? Fizeram todas? Hoje tá indo pra aqueles que completaram o desafio, né? O Nildo hoje tá enviando os... Os e-mails, então, com o e-book, aquele do desafio, né, gente? Kátia, pode se dobrar a receita? Claro que pode. Essa água da panelinha que tá fervendo, joga fora? Joga. A moça e manda a criança? Então, gente, é isso aí. Né? Que coisa bem boa. Então, o que eu quero contar pra vocês? Ah, mas só tem 28 pessoas aqui, gente. Vamos chamar mais gente? Vamos chamar mais gente que tem novidade boa pra contar? Vamos fazer chegar umas 40 pessoas aqui, pra depois eu contar novidade? O que vocês acham? Tem bastante gente que dá pra convidar, né? Então vai lá, convida. Clica ali. Clica ali, chama mais gente. Vamos fazer... Entrar mais gente nessa live pra ver como é que fazem, então, o leite vegetal, a ricota de castanha. E eu tenho uma coisa boa que nós vamos fazer na outra semana com essa mesma ricota, gente. Mais uma receita, então, pra semana que vem. Aqui já tá fervendo, gente. Já começou a ferver lá, eu até vou destapar. Fica melhor, né? A gente vai deixar ferver, gente, em torno de 3, 4 minutos. Até vou dar uma olhadinha aqui. Não conseguiu fazer? Tava doente, se recuperou. Ah, que pena. Melhoras pra ti. Tomara que fique tudo bem. Isso aí, gente. Quando chegar as 40 pessoas, eu conto até pouco, né? Podia chegar mais. E aí eu vou contar pra vocês. Gente, tem coisa boa, hein? Tem duas coisas boas pra contar pra vocês, que eu sei que vocês vão adorar. Não, se tu deixar de molho, não precisa, tá, gente? Então, assim, ó. Tu tem as duas maneiras de fazer. O ideal, pra eliminar fitatos, antinutrientes, deixar elas bem macias. Se tu tem tempo, deixa em remolho, tá? Aí tu vai deixar entre 8 e 12 horas, certo? Lá de um dia pro outro, bota na geladeira, lá, né? Ou coloca na geladeira, deixa elas de molho hoje. Amanhã tu vai fazer. Vai ter no mínimo 8 horas de remolho, tá? Aí tu não precisa ferver. Aí tu vai só escorrer a água e trazer ela direto pro liquidificador. Quando a gente não tem tempo, esqueceu e precisa do leite, gente, a gente daí faz dessa forma. Serve. Fica mais fácil, ajuda, tá? Porque aí ela também, ela vai absorver água, ela vai ficar mais macia. Fica melhor pra gente triturar. O que eu vou fazer? Ah, não vai ser uma coisa boa. Então, ó, 34, 6 pessoas, gente, vamos lá, 6 pessoas. Falta lá, falta 6 pessoas, vamos lá. Tem que fechar nos 40, eu conto novidade. São duas, hein? Duas coisas boas que eu sei que vocês vão gostar. Aí eu vou deixar ali, tá fervendo, falta só mais um pouquinho. Isso aí, gente, são coisas boas, né, gente? São coisas que eu quero trazer pra vocês, são receitas diferentes, que eu sei que vocês vão gostar, que vai ajudar no dia a dia. Então, por isso que eu peço, né, gente? Pra vocês compartilhar, pra chamar mais pessoas, porque eu sei que tem muita gente que precisa disso. Tem muita gente que não pode com o leite, não pode com a proteína do leite e não sabe como fazer. Quantos de vocês, quantas de vocês já sentiram falta de comer uma ricota, um creme de castanha, um requeijão, né? Vegetal que seja, né, não importa. De qualquer uma delas, vocês podem fazer dessa mesma forma. Qualquer um desses leites vegetais aí que eu falei pra vocês, né, que vocês podem fazer o leite vegetal dessa forma, vocês podem fazer um creme, vocês podem fazer o requeijão, vocês podem fazer a ricota, enfim. Né? Então, é isso aí. Ó, gente, vamos lá, mais um, mais quatro pessoas. Vai sim, Ali, vai ficar gravado assim. Tá? Tô gravando aqui, pra variar, deu problema lá no YouTube de novo, né, com a minha internet, não consegui transmitir, mas vai ficar gravado assim. Então, gente, assim, ó. A gente deixa, né, em remolho, pra ela poder amaciar, pra ela poder absorver e eliminar um pouco dos antinutrientes. Quando a gente não consegue fazer isso, a gente serve, tá? E aí, tu vai ajudar ela a amaciar, fica mais fácil pra gente poder ter o nosso leite vegetal. Tá certo? Então, filho alérgico à proteína do leite de vaca. E aqui, tu vai poder fazer essas coisas gostosas que ele não vai nem notar. Gente, a gente toma o leite, eu gosto de tomar, pela manhã, eu gosto de tomar uma xícara de leite com cacau. Tá? Então, eu boto o leite, cacau, faz normal. Às vezes eu uso café, mas normalmente eu utilizo o cacau. E é como se eu tivesse tomando. Claro que não tem aquele gosto de leite, né, gente? Isso não vai ter. Ele tem o gosto da castanha. Gosto característico, mas é um gosto suave. De castanha, tu mistura com cacau, tu tá tomando um chocolate quente. E pode fazer no inverno também, né? No frio, que a gente gosta muito de tomar um chocolate quente, também pode fazer. Com esses leites vegetais, gente, tu pode fazer tudo o que tu fosse fazer com o leite normal, tá? Tu pode utilizar pras receitas, pra fazer bolo, pra botar no pão, pra fazer chocolate quente, pra fazer um arroz doce. Tu pode utilizar pra tudo, né? Pra beber, inclusive, né? Pra beber também. Então, Elis... E... Eliette, eu ia dizer Elisabete. Eu olhei o começo e o final, eu ia dizer Elie. Tá? Então, serve pra ele também, né? Tu pode fazer pra ele experimentar. A gente fazer... Porque assim, ó... O coco tem gosto de coco. Se tu vai fazer de amendoim, tem gosto de amendoim. Então, a castanha e a amêndoa são os dois ingredientes que menos deixa esse gosto residual. E aí, ele é bem tranquilo, é bem neutro. A medida é sempre 100 gramas? Não. Tu vai fazer a quantidade que tu quiser. 100 gramas de castanhas, vai dar em torno de 500, 600 ml de leite. Tá? E aí, tu vai ver a quantidade que tu quer fazer. Tu acrescenta mais água, um pouquinho mais de castanhas, faz essa proporção. Tá? Então, aqui, gente, ó... Servi. Vamos ligar, porque isso tá bem quente. E aí, eu vou escorrer essa aguinha, tá, gente? Essa água ali que eu fervi, a gente vai escorrer. Não vai utilizar, tá? Olha só. Então, vamos escorrer essa água. E olha só como aumentou as minhas castanhas, né? Elas aumentaram, elas absorveram água. É isso aí, gente. Vamos lá. Falta pouca gente pra me contar a novidade pra vocês. E aí, a gente vai colocar no liquidificador. No liquidificador. E aí sim, gente, os nossos 600 ml de água, tá? Aquele 600 ml, bota pra cá. E aí, a gente leva pro liquidificador pra bater. Vai dar barulhão. Agora sim. Vai lá. Vai lá. Gente, tempo pra bater não tem o tempo certo. Tu dá uma olhadinha. Vocês viram que foi rápido, né? Dá uma olhadinha. Que tu vai ver que ela já tá bem triturada, tá? Aí, tranquilo. É esse pouquinho mesmo. Vamos lá, gente. Falta duas pessoas pra me contar novidade pra vocês. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai coar, tá? Eu separei aqui um bowl. Deixa eu tirar a água que ficou daqui. Separei um bowlzinho, tá? Um coador de cozinha. É esse tranquilo, tá, gente? Então, assim, ó. Se tu tiver aquele coador com uma malha bem fininha, ótimo. Se tu não tiver, utiliza um bowl. Esse aqui eu já fiz, ó, bem... Já tá mais pra aula do que pra cá, né? Deu tanto utilizar. Eu fiz com um bowl, fiz redondinho, né? Até eu tinha colocado uma cordinha aqui, né? Fiz com ele mesmo pra puxar e ajeitar, mas enfim, já saiu. Tá, gente? É esse aqui, ó. Um bowl que aí eu coloco aqui dentro. E agora eu vou coar, porque aí vai sair só o leite e o resíduo todo vai ficar por aqui. Se eu coar nesse meu coador aqui, que a malha não é muito fininha, vai passar boa parte do resíduo por aqui. E não é o que eu quero, tá? E de girassol pode fazer também dessa mesma forma, tá? Do mesmo jeito, a mesma coisa, tá, gente? Então, gente, e com esse leite vegetal, tu pode fazer nas minhas redes sociais aqui. Aqui no Instagram, gente, tem, só vocês procurarem, tem um postizinho, aqueles que eu coloco ali, receitas fáceis, tá? Tem um postizinho que eu botei alguns dias atrás, algumas duas semanas atrás, eu acho, com a receita do leite condensado com leite vegetal. Então, dê uma olhadinha ali, porque leite condensado também dá pra fazer, tá, gente? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos coar isso aqui. Agora sim, ó, é coar. Tá? E coloca todo aqui. Sobrou um pouquinho de resíduo aqui dentro. Deixa eu botar um pouquinho só de água. Pra tirar tudo. E aí, olha aqui, ó. Vamos coar. Tranquilo, né? Gente, o ideal pra fazer isso aqui, ó, vamos falar agora em coisa de ingrediente ideal, é a gente comprar as castanhas cruas, tá? Só que é difícil de achar. Então, essa que eu tô utilizando é a castanha torrada. Então, vocês vão ver que o leite fica um pouquinho, que ele fica levemente amarelinho, aquela cor âmbar, né? Porque a castanha é torrada. Então, se tu encontrar a castanha de caju crua, ele vai ficar super branquinho. A mesma coisa que o leite, gente. Tu não nota a diferença aí olhando. Tá? O da amêndoas também. O da amêndoas fica bem branquinho. Só que esse, como ela é torrada, aí ele vai ficar aquela corzinha mais âmbar, tá? Gente, duas pessoas, então, pra contar novidade pra vocês. Ó lá, eu tô visualizando o 37 agora. Eu já conto. Vamos lá, mais duas. Eu não vou espremer bem, tá, gente? Vai ficar um pouquinho aqui, ó. Tá um pouquinho líquido ainda. Tá? Não vou espremer bem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, então, como ficou o nosso leite. Aqui, ó. Peguei um copo. E olha aqui, ó. Leitinho, ele tá levemente âmbar. Aqueles, sim, é que nem levemente douradinho. Porque a castanha tava torrada. Se é da crua, vai ficar bem branquinho. Gente, a castanha também, se tu encontrar quebrada, não tem problema. Que daí é W2, eu acho, né? W1 é a inteirinha, bonita, aquela pra gente decorar, torrar, pra comer assim. Aí, se tu encontrar aquela... Até o xerém pode ser, gente. Porque tu vai ter que triturar, né? Não tem problema. Até o xerém pode ser. Porque aí é um bem miudinho, né? O bom seria mesmo a castanha crua. Se não encontrar, faz com ela torrada também. Tá aqui, ó. Esse aqui tem 350, esse copo. E eu já conto pra vocês que tanto deu. Visualizar isso aqui que é uma beleza. Deu 550 ml tudo, gente. Tá? Aqui, ó. 550 ml. Só que ele tá bem concentrado. Tu pode até diluir um pouco mais, tá? Durabilidade, meninas. Durabilidade desse leite é de 3 dias na geladeira. Aí sim, né? Tu tem que utilizar, tem que aproveitar ele em 3 dias. 3, 4 dias no máximo. Senão ele já começa a ficar com um gostinho meio estranho, tá, gente? E é tudo natural, né? Então a gente tem que utilizar logo. Certo? Então deixa eu só trocar de boa aqui. Esse aqui tá feio, tá sujo, vocês não vão conseguir visualizar. Eu quero que apareça bem pra vocês verem. Tá? O nosso resíduo, então. E aqui, ó, gente, ó. Aqui ficou o resíduo. Tá? Que é aquela massa, né? Que tá aqui, ó. Ficou assim, levemente com os pedacinhos. Eu gosto de deixar assim, principalmente quando eu quero fazer a minha ricota. E a ricota, gente, nada mais é do que isso aqui temperado. Então tu pode fazer a tua ricota. Ali na descrição eu vou colocar pra vocês, vai ficar lá no YouTube, os temperinhos que tu pode colocar. Tu pode utilizar, botar sal, um pouquinho de azeite ou óleo de coco. É a gosto, gente, não é muita coisa, tá? Uma colher, uma colherinha de café, um pouquinho mais. É só pra acrescentar. Então tu pode botar o sal, e aí fica até o paladar. Tu vai colocar um pouquinho de gordura, né? Óleo de coco ou azeite. Tu vai colocar, tu pode botar orégano, temperinho verde, né? O cheiro verde. Tu pode colocar, enfim, os temperinhos que tu quiser. Colocar pimenta, enfim. Deixar ela bem temperadinha pra te comer. Fica deliciosa, gente. E eu vou postar uma fotinho depois ali, com umas panquequinhas que eu fiz. E com a, com essa ricota, pra comer com uma geleia de, foi geleia de cereja. Ficou delicioso. Na foto é geleia de cereja, tá? Ficou ótimo. Só que, gente, olha aqui. Eu não vou temperar essa aqui, porque aí vem uma das novidades. Eu quero fazer um doce. E aí eu quero mostrar pra vocês como tu pode utilizar também esse resíduo aqui pra fazer com a ricota e tu utilizar num doce. A única coisa que eu vou utilizar, gente, é uma pitadinha de goma xantana, tá? Uma pitadinha só de goma xantana, porque daí a goma xantana dá aquela segurada nela, deixa ela firmezinha um pouquinho, tá? E é uma pitadinha mesmo, só pra agregar. Que aí vai ficar naquela mesma consistência da ricota tradicional, certo? E aí sim. E, gente, esse doce que eu quero fazer, eu vou fazer ele na sexta-feira e vou postar final de semana por aqui, tá? Vocês vão ver a fotinho dele, vão ver todos os detalhes, porque isso aqui vai servir de base pra uma torta. Uma tortinha, então, vai ser uma tortinha com ricota e uma ganache, que eu quero fazer. Tá? E vai ter também um recheinho de amendoim e eu vou tomar uma estudada ali ainda no que mais que eu vou colocar, tá? Então eu quero fazer essa torta, mostrar pra vocês que tudo isso, que é possível a gente fazer tudo saudável, fazer uma sobremesa deliciosa. E aí, vocês vão visualizar, vão ver. Então eu quero que vocês olhem, né? Vejam a minha foto. Vocês comentem se gostaram, se não gostaram, se querem a receita, que aí eu faço na quarta-feira que vem o doce, então. A basezinha da tortinha, a gente utiliza a ricota, né? Pra fazer aquele nosso creme. E a gente utiliza, então, sei lá, um creme de... a gente vai utilizar... o que eu quero fazer, a minha ideia é colocar uma pasta de amendoim, tá? Uma pasta de amendoim com a ricota e ainda finalizar com uma ganache de chocolate. Vocês vão ver que é delicioso, tá? Então eu quero fazer esse doce pro meu final de semana e aí vocês vão me dizer ali nos comentários se vocês gostaram, não gostaram. Porque se vocês comentarem que gostaram, ficou bonito e querem saber, na quarta-feira que vem a gente faz esse doce, então. Desde a basezinha, como faz, né? Como utiliza a ricota pra fazer isso, enfim. Tá? Então é por isso que eu não vou temperar. Se não, já botaria todos esses temperinhos aqui e tu pode comer com uma torradinha, tu pode comer com uma bolachinha salgada, né? Daquelas... aquele palitinho de queijo que tem a receita lá no YouTube, né? Enfim, já queremos? Então é isso aí. Já quero, então, na quarta-feira que vem, gente, façam o leite, tomem o leite de vocês. Isso aqui... Ah, Sandra, eu vou fazer meu leite, mas eu não tô afim de comer essa ricota, né? Requeijão. De comer ricota. O que que eu faço? Guarda. Congela. Eu tenho vários potinhos congelados, gente, que às vezes eu utilizo pra... Eu não quero fazer leite e já tá lá, prontinho. Então tu pode botar num potinho e congelar só o resíduo também, tá? E aí, claro, a gente pode utilizar em várias coisas. Então esse aqui eu vou guardar pra fazer o nosso doce, que eu vou mostrar pra vocês na sexta-feira, né? E vamos fazer na quarta que vem, então tranquilo. Quarta que vem vai ser essa nossa tortinha funcional com uma ricota de castanhas, tá? Então anotem aí que vai ser esse o nosso doce de quarta-feira que vem. Gente, esse mesmo resíduo aqui, mesmo, eu vou postar a receita pra vocês também de uma outra coisa que vocês podem utilizar pra fazer, tá? Esse mesmo resíduo, mesmo jeito que tá aqui, tu leva de volta pro liquidificador, tá? Ó, tá até sujo, né? Nem lavei. Bota de volta no liquidificador e serve um pouquinho de água. Fervida, tem que tá fervendo. Aí tá aqui, a tua ricota tá aqui no liquidificador, tu vai colocar aquele pouquinho só pra te ajudar a bater. Então não tem como eu mensurar agora que tanto vai ir, 30, 40, 50 ml. É aquele, porque depende do, né, de como tu deixou ela aqui, mais úmida ou não, tá gente? Vai depender disso. Então tu pega a tua ricota, coloca aqui dentro e aí tu bota aquele pouquinho de água e leva pro liquidificador pra bater. Mas tem que ser água fervendo. E vai bater, deixa bater. Aí sim tu vai deixar bastante tempo que ela vai virar um creme. Se tu acha que tá muito consistente e precisa um pouquinho mais, bota um pouquinho mais de água fervente. Bota aqui e deixa bater, vai ficar um creme. Esse creme, gente, a única coisa que eu acrescento, né, se tu ainda não fez, a única coisa que eu acrescento é um pouquinho de goma xantana pra deixar cremosinho. Que é o nosso creme de castanha. Se a gente pegar caixinha de creme de leite, o que que é? É o creme de leite e na maioria deles tem aqueles espessantes, não é isso? E nada mais é do que a nossa goma xantana. E outros, né, porque eles misturam muitas outras gomas pra poder dar aquela textura de creme. E é o que a gente faz. Então, pega o resíduo, ferve uma água, bota aqui e deixa lá no liquidificador, 3, 4, 5 minutos batendo. Vai virar um creme, gente. Mas tem que ser água fervendo. E aí depois, então, tu coloca aquela pitadinha. Aí é pitadinha, gente, tá? Pontinha de colher, aquela colherinha medida, aquela bem pequenininha, enfim. Aquela pontinha mesmo. Bota de goma xantana. Se não quiser, não precisa, tá? Eu coloco só pra dar mais consistência. Mas não precisa. E aí tu vai ter o creme de castanha. E aí com o creme de castanha tu pode fazer docinhos, tu pode utilizar no lugar do creme de leite pra fazer um estrogonofe. Tu pode utilizar, né, em várias receitas que a gente faz, que a gente utiliza creme de leite, tu pode colocar, claro, não naquelas, por exemplo, vai fazer um ganache. O ganache precisa de gordura, por isso que a gente utiliza. Então já fica mais complicado. Mas em outras receitas que tu utilizaria o creme de leite pra fazer, tu pode utilizar o creme de castanha pra colocar. Sem problema nenhum e fica delicioso, tá? Então já tem mais uma receita aí pra vocês. E esse aqui, então, eu vou fazer o nosso doce, a nossa tortinha funcional, então, pra quarta-feira que vem a gente fazer aqui e eu mostrar pra vocês. E claro, né, que aí eu já nem vou precisar fazer leite na hora, porque eu já tenho vários potinhos desse resíduo congelado. Gente, isso aqui dá pra usar pra fazer depois, a gente pode inventar outra hora, né, fazer um cookie, uma bolachinha, enfim, dá pra fazer pra várias coisas. Utilizar pra fazer um pão low carb, também pode. Claro, né, só que como ele tá bem líquido, a gente vai ter que só cuidar o líquido da receita, tá, gente? Mas é isso aí, dá pra fazer várias coisas, né, várias ideias com esse nosso leite vegetal. E aí, gostaram? Quem vai fazer? Já estão fazendo? Já separaram lá as oleaginosas que vocês querem fazer? De qual delas? Depois não contem o sabor, o bom é a gente variar nos sabores mesmo. Não, Lucélia, não coloca duas vezes. Eu coloquei aqui porque eu tava mostrando a ricota, tá? Então, eu botei aqui porque eu disse, ó, eu gosto de deixar ela mais consistente, olha só como ela fica, tá? Mais consistentezinha. Então, eu botei aqui na ricota. Se, né, eu tô falando agora, mostrando como tu pode fazer o creme de castanhas, então considera que tu só tem as castanhas aqui, sem nada, sem a xantana. Aí sim, tu vai utilizar aquele pouquinho, se tu quiser, tu bota no liquidificador mesmo, pra ajudar a emulsificar lá, tá? Então, é uma vez só. Ou, né, como na ricota, porque ela vai estar temperada. E depois no creme de castanhas, se tu quiser fazer creme. Aí sim, aí tu vai ter só o resíduo e lá no liquidificador que tu vai fazer isso. Tá? Conseguir esclarecer, né, me fazer entender. Porque às vezes a gente fala, né, pra mim tá tranquilo, mas fica mais complicado, né? Eu sei disso. Porque às vezes o raciocínio não sai do jeito que a gente quer, né, gente? Mas enfim, gente, é isso. É isso que é o nosso leite vegetal, então. Que aí eu vou tirar uma fotinha depois bonitinha pra nós postar lá. Tá? Do nosso leite vegetal. E claro, a nossa ricota. Essa, gente, é sem nada de sabor. Só tem a xantana, então, que é pra eu poder usar na sexta-feira e fazer o doce. Tá? E aí, agora sim. Tá aqui, tu quer, né, temperou, quer comer, de três a quatro dias, tá? A gente não deixa passar disso. Comem, por sinal, depois ela estraga. Não quero, Sandra, eu não vou usar, eu não sei o que fazer com ela. Congela. Bota num potinho, congela e depois tu acha o que fazer. Tá, gente? Não coloca fora, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito nutritivo, é muito bom. Tá? Não vai, coloca fora. Então, congela lá e depois a gente vai vendo receitas pra fazer. Então, tu pode fazer a ricota, tu pode fazer o creme de castanhas, tu pode fazer, pode utilizar pra fazer um cookie, tu pode colocar num pão também, né? Porque a gente bota um purê de cenoura, purê de alguma coisa, tu pode botar no pão também. Então, várias coisas tu pode fazer com ela, tá? A live vai ficar gravada? Vai sim, gente. A ricota tem a mesma durabilidade do leite? Sim. Três, quatro dias na geladeira, tá, gente? Depois ela já começa a ficar com um gostinho estranho. Então, não é legal. Por isso que eu gosto de fazer assim, de pouquinho, né? Se tu quer deixar ela redondinha, bonitinha, né? Modelar bem ela, pode colocar agora, forrar um pratinho. Tirei meu pratinho daqui. Pode forrar um pratinho com um filme plástico, coloca um aro e coloca, ou se tu não tem, bota um filme plástico dentro de uma xícara. Um potinho assim, gente, ó. Tá? Um potinho assim, uma xícara, ó. Bota o filme plástico aqui por dentro, né? Deixa ele pegar em volta e aí tu coloca a tua ricota aqui, pressiona bem e deixa na geladeira. Aí depois tu vai, ó, virar, tira o filme plástico que ela vai estar bonitinha ali pra te cortar. Pode cortar pra comer no pão, fica delicioso. Tá? Tem a mesma durabilidade sim. Então, gente, é isso. A nossa receita de hoje, vocês viram como ela é super prática, fácil de fazer. A gente vem aqui, papum, e tá pronto, né? Deu até pra conversar bastante na hora de fazer, enfim. Então, eu quero que vocês façam. Não sabe, a Sandra, eu não vou comer a ricota. Eu fiz o leite, mas eu não quero ricota. Eu quero esperar pra fazer o doce. Guarda num potinho, gente. Como é só quarta que vem, vai dar uma semana. Congela, tá? Bota num potinho, congela. E aí, na quarta que vem cedo, tu tira do freezer e a gente utiliza pra fazer a nossa receita do doce. Pode ser? Combinado? E aí, claro, então vem agora aquela nossa outra notícia boa. Tá, gente? Aqui no link da Bill, gente, ainda tem a inscrição pro curso, né? O curso de salgadinhos, que ainda tá aberto. Ela encerra na sexta-feira. Tá, então sexta-feira encerra as inscrições pro nosso curso, né? O Festival de Salgadinhos Sem Glúten. Tá ali no link da Bill. Tu pode entrar lá, conhecer tudo que vai aprender nesse curso. Delicioso, né? Com várias receitas de salgadinho, frito, frito assado. Enfim, com muita coisa que vai acontecer. E claro, né? Como as inscrições vão encerrar na sexta-feira. Gente, sexta-feira eu vou estar aqui trazendo mais uma receita pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Amanhã nós temos, claro, né? O nosso Pergunte pra Chefe. Às 5 horas, né? Aqui, bem tranquilo. Mas na sexta não é normal, né? Sexta-feira, então, pra encerrar a semana, pra encerrar as inscrições do nosso curso de salgadinhos, que ainda tá rolando, eu vou estar aqui, vou trazer mais uma receita, gente. A minha ideia é variar um pouquinho, né? E claro, não é variar muito não, gente. É uma receita de um cachorrinho. Cachorrinho quente. Quem não gosta, né? É um pãozinho bonitinho lá pra nós fazer um cachorrinho quente. E claro que dessa vez eu não vou trazer salsicha, né? A gente vai fazer com outras coisas, tá? Com outros ingredientes, certo? Então, gente, eu espero vocês. Eu sei que aqui vai encerrar em seguidinha. Então, eu espero vocês amanhã, às 17 horas, aqui no Instagram e no YouTube, se eu conseguir, pra que ele pergunte pra chefe. Anotem as dúvidas, qualquer dúvida que tiver, anota lá. Entra aqui amanhã, às 5 horas, pra gente conversar, né? Bater aquele papo e esclarecer as dúvidas de vocês. E na sexta-feira, então, às 17 horas, com essa receita extra, né? Pra nós encerrar as inscrições do curso de salgadinho, então, uma receitinha, né? De um pão, bem fácil de fazer, de um pãozinho de cachorro quente. Pra gente poder fazer um cachorrinho quente, né? Pra aniversário, pra variar no lanche, enfim. Pãozinho bem gostoso, certo? Onde tá o link, gente? É na descrição aqui, onde tem a minha fotinho, tem o meu nome ali. Aí tu vai lendo lá, né? Tem a minha descrição, o que que é. E aí tem ali, chefesandrafreitas.com.br barra salgadinhossemglúten. Tu clica nesse link ali. E aí ele entra no link, tá, gente? Porque se eu colocar aqui, vocês vão ter que digitar lá no Google pra poder entrar na página. E ali, tu só clica ali, que ele vai direto pra página. Te direciona, tá? É por ali, então, tá, gente? Então, mais uma vez, né, gente? Eu agradeço por vocês estarem aqui. E peço desculpa por, né, mais uma semana. Essa nossa internet tá incomodando e a gente já tem que iniciar com aquele perrengue todo, tá? Então, espero que tenham gostado. Quero ver vocês fazerem essa deliciosa receita, porque, gente, fica muito bom. E tu pode ter, fazer seguidamente, a hora que tu quiser fazer. Fazer um doce, fazer, botar num salgado, enfim. Tudo aquilo que a gente usa líquido, a gente pode botar esse leite também, né? Então, pode fazer pão, salgadinhos, tu pode fazer tudo que colocar líquidos, pode fazer. Gente, e aqui eu tenho a receita também de um pudim. Um pudim com leite vegetal. Delicioso. Percorre aí a minha, né, o meu Instagram. Vai lá, dá uma olhadinha que tem. Tu vai ver a fotinha de um pudim. Entra aqui ali, tem receita de um pudim com leite vegetal. Tá? Então, tem várias ideias. Então, entra ali, dá uma olhadinha que eu sei que vocês vão gostar também. Tem muita ideia, vão poder fazer muita coisa boa. Tá, gente? Tá encerrando, então. Então, agradeço a todos, espero vocês amanhã. Estão às 17 horas aqui pra contar pra mim como é que foi, fizeram o leite, o que que vão fazer. Se vão fazer de novo na semana que vem, ou se já estão guardando resíduo pra nós fazer a nossa tortinha, então. Certo? Beijo, gente, e até amanhã, então. Tá acabando tudo. E aí, foi.